O Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, cala a boca secador, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Como vocês viram no título do vídeo, o cantor baiano fica famoso logo após fazer músicas para o Palmeiras Quem é este cantor? Ele começou a fazer sucesso agora? Entenda todo este caso e saiba mais quem é ele logo após a vinheta Quem quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, esse vídeo é o vídeo com esse fim para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Como vocês viram aqui, eu estou no estúdio improvisado, como eu já falei nos dois vídeos que eu trouxe anterior Que eu falei sobre Coyote e Ricardo e Rafael Moura, que eu vou deixar aqui em cima no card E também eu trouxe um vídeo falando sobre DJI, que eu falei que eu estou de mudança, por isso que o estúdio é desse jeito Pois é rapaziada, hoje é a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras No exato momento que eu estou fazendo este vídeo, duas super equipes No momento que eu estou fazendo esse vídeo ainda não aconteceu a final, mas enfim Que vença o melhor Porém, nessa longa caminhada do Palmeiras e da Libertadores Algumas músicas vêm chamando a atenção Que é de um cantor baiano Cala a boca, secador O Palmeiras ganhou, é gol do Rony, é gol do Rony Nem eu, que não sou fã do Palmeiras, não torço pro Palmeiras, cara E assim, eu já ouvi essa música inúmeras vezes Imagina você aí, que é torcedor do Palmeiras Se você não ouviu essa música, eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês Pois é rapaziada, supostamente você já deve ter ouvido essa música aí inúmeras vezes Mas você sabia quem este cantor, de onde ele é, de que estado ele é Pois é, se você não sabe, eu vou te falar aqui agora Para vocês que não conhecem, o nome dele é Marlon Góes Marlon Góes aí já é um velho veterano aqui no canal Afinal, já trouxe inúmeros vídeos sobre ele E cara, assim, Marlon Góes é um cara que já me ajudou bastante aqui no meu canal Tenho amizade com ele aqui desde o início do canal Desde quando eu tinha, acho que era 4, 5 mil inscritos, mas enfim Marlon Góes, ele já fez parte da banda Colé e Pan Banda de pagode baiano, onde ele ficou bastante conhecido em toda a Bahia Posteriormente, Marlon Góes ganhou todo o Nordeste Brasileiro Fazendo parte da banda Top da Galáxia Onde nesta banda, ele cantou até o lado de uma das maiores duplas Sertaneja, que é Henrique Juliano, cara Se eu topar esse vídeo em algum lugar, eu vou deixar ele aqui pra vocês Mas se eu não topar, deixa pra lá, né? Porque, afinal, vocês vão conhecer mais um pouco da história dele Posteriormente, Marlon Góes saiu da banda Top da Galáxia E ele entrou em carreira solo Depois ele passou por uma banda de lambada Porém, não foi bem sucedido E logo depois, ele entrou em carreira solo Mais uma vez, usando Marlon Góes O Top da Galáxia Porém, quando ele entrou em carreira solo Usando Marlon Góes, o Top da Galáxia Não foi bem sucedido E mais uma vez, a carreira de Marlon Góes Marlon Góes fracassou bastante, cara Caiu pra caramba Eu acredito que um dos melhores momentos de Marlon Góes Foi na banda Koleipan E na banda Top da Galáxia Eis a questão Algumas pessoas acham que ele cantando na banda Koleipan Foi melhor Outras pessoas acham que ele cantando na banda Top da Galáxia Foi muito mais melhor E você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários E como eu falei anteriormente Ele foi lá e começou a usar Marlon Góes O Top da Galáxia Com o tempo, na carreira solo também Não deu certo, como eu falei E aí, ele criou a banda Dar um Zig pouco menos de um ano, cara E a banda, assim A banda vem dando grande proporção No cenário da música baiana Que ele canta pagode baiano Como algumas pessoas chamam aí de swingueira Eu chamo de pagodão Mas enfim Daí, rapaziada Como o Palmeiras vive um bom momento Marlon Góes percebeu que ali Daria pra ele fazer algumas músicas Com temas sobre o Palmeiras Daí vem a música Gol do Rony Cala a Boca, Secador E várias outras músicas Como eu deixei no início deste vídeo E hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo Marlon Góes mandou uma mensagem pra mim Algumas semanas Falou, é, mas eu estou indo pra São Paulo Eu vou ficar fazendo algumas entrevistas Vou participar de alguns programas de rádio De televisão Até no Globo Esporte O Menino de Feira de Santana Participou E a Globo lá fez uma reportagem Eu não vou deixar o vídeo aqui aparecendo pra vocês Pra não dar direitos autorais Mas eu vou deixar a reportagem E vou deixar também a foto de Marlon Góes aparecendo E vou deixar a entrevista completa aqui na descrição No link pra vocês passarem lá no canal dele E assistir essa reportagem Vamos ver aqui um trechinho E agora você vai conhecer de onde saem todas essas produções Mistério Revelado Master Blaster Studios E Parafernálias Não Sai tudo da cabeça e das mãos do Feirinha aí E a gente monta tudo aqui E cria tudo aqui, cara Tudo aqui sai daqui desse quarto Uma coisa humilde, uma coisa simples Mas com som que vem de coração e da alma Então você é o maior hitmaker home office do Brasil É isso aí, o hit meio que é home office Essa foi boa Quanto tempo demora mais ou menos pra criar uma música dessa? Cara, é... Pra música ficar perfeita A gente demora em tempo de entre 1 a 3, 4 horas de relógio Então calma aí Então eu vou fazer uma proposta pra você agora Opa Topa o desafio do Globo Esporte? Na hora Eu vou ser generoso, vou te dar 3 horas 3 horas Pra você fazer o hit do Globo Esporte O hit do Globo Esporte? Pronto Voltamos com o Marlon Boyce Opa Quero o hit do Globo Esporte na minha mesa aqui Já tá no D&D no azeite da Bahia Já tá temperado Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Marlon Boyce ganhando o Brasil Eu, Emerson Easley Só desejo ele muito boa sorte E muito sucesso aí nessa trajetória É um cara que merece muito Um cara muito humilde Só quem conhece Marlon Boyce pessoalmente Sabe como esse cara é A galera que quer que é fã do meu canal Eu tinha um grupo lá no Whatsapp E participava lá A galera sempre tocava ideia com ele E agora eu vejo Marlon Boyce ganhando o Brasil Participando de inúmeros programas de televisão Fico muito feliz Mas e aí, rapaziada Comente aqui embaixo Onde e quando você ouviu pela primeira vez A música que Marlon Boyce fez para o Palmeiras Deixe aqui nos comentários Eu não sei quem que vai ser campeão dessa Libertadores Se for o Santos, muito parabéns E se for o Palmeiras também, muito parabéns Deixe aqui nos comentários O que foi que vocês acharam desse vídeo Muito obrigado por não assistir até aqui E eu te espero no próximo Tamo junto